Música Muito tem se falado que a morte trágica da estilista Clorosco é sintoma de uma grande crise na moda brasileira. Eu enxergo essa crise, principalmente depois da performance modesta das duas últimas temporadas de lançamentos. Música Clotilde Maria Orozco de Garcia era paulista e estudou sociologia. Por isso, esse lado intelectual que sempre acompanha o seu trabalho. A começar pelo nome da sua grife principal, o Iclô, que é o título original francês da peça clássica Entre Quatro Paredes, do filósofo e escritor Jean Paul Sartre. Música A grife nasceu em 1977 e, no início da carreira, Cloros sofreu uma grande influência de sua amiga Maria Cândida Sarmento, a estilista que criou a grife Maria Bonita. Música Mas Cloros disse mesmo a que veio nos anos 80, quando desenvolveu coleções que reafirmaram a identidade de seu estilo. Música Na época em que se festejava a volúpia de Thierry Mugler e Claude Montanat, a pantomima delirante de Jean Paul Gaultier e os excessos decorativos de Christian Lacroix, ela preferiu o caminho vanguardista arriscado da escola japonesa. E filiou-se ao rigor e à austeridade praticados por criadores, como Yoji Yamamoto e Rei Kawakubo, além de eleger o preto como a sua cor fetiche. Música A Ui Cloros foi também uma das primeiras marcas brasileiras a utilizar os materiais tecnológicos, que misturavam as fibras naturais com as sintéticas, como no trabalho de um outro japonês, Issei Miyake. Cloros era uma adepta do minimalismo luxuoso, assim como a americana Donna Karen e a alemã Jill Sander. Música Elegância sem ostentação, sensualidade discreta e uma ousadia com pretensões intelectuais fizeram da Ui Cloros uma marca única. Não era exatamente acessível ou popular, mas garantiu seu nicho e atraiu seguidoras. Em 2001, criou uma segunda marca, a Maria Garcia, destinada ao público jovem. E em 2007, quando comemorou 30 anos de moda, Cloros entregou a direção criativa da Ui Cloros para a estilista Sara Kawasaki. Ela preferiu cuidar dos negócios para não ter de abrir mão dos materiais nobres ou comprometer a qualidade do seu produto. Infelizmente, ela não foi bem sucedida na tarefa. Teve que fechar lojas e não participou das últimas edições da São Paulo Fashion Week. Cloros não vendeu sua marca para um grande conglomerado, nem decidiu popularizar o seu estilo. E com isso, sucumbiu às pressões. Eu prefiro lembrar de Cloros como uma desbravadora da moda brasileira e dona de um legado importantíssimo, que mais do que nunca deve ser celebrado e não esquecido.